E pau! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritado. Tenho aqui novamente mais um vídeo do Cabrito Mão. Terceiro vídeo da coleção do senhor Ken, né? O doutor Ken. Né? Doctor Who Ken. É ele mesmo, tá? Lembrando que nós temos todos os nossos digníssimos apoiadores que usam o cupom TIL. Aqui, ó. E a Liga Média que tá dando basicamente 15 de pré-release de Ixalan. Delícia, tá? Delícia. O jabazinho foi curto hoje, porque a gente tem que fazer rapidinho. Tá? Vamos pra spoiler. Põe aí. Tá lá. Spoilerzado. O último spoiler que a gente viu ontem foi o Sorring. Tá? O Sorring. E a gente já viu o War Doctor. Vamos começar com a Clara Oswald. Clara Oswald, eu achei legal porque primeiro que ela é incolor, tá? E aí, Impossible Girl, se ela for o seu comandante, você escolhe a cor dela antes do jogo começar, ela dá aquela cor. Ou seja, ela pode ser um complemento para qualquer doutor, porque ela é uma Doctor Companion. Ou seja, se você tem um doutor de duas cores, você pode escolher qualquer cor para ser a terceira. E ela é um panarmônico, né? Pra doutor, sua habilidade desencadeada do doutor triga, vai triggar duas vezes. Eu achei ela animal. Achei ela incrivelmente foda. As artes dela, parecem todas iguais aqui, né? Tipo, Extended Art Frame e Foil, surge Foil. Tipo, a gente não consegue ver Foil por aqui, tio. Não deu. Falhou. Falhou. Mas eu achei bem boa ela, né? E fora aquela 2,6, né? Bunda grande. Tá? Pode ser conjurada com qualquer cor aí. Curti. Eu gostei dela também. Achei bem legal. Vamos pra próxima. Caves of Androzani. Três cores, quero uma branca. Você vai colocar dois marcadores de instante em cada uma de duas criaturas alvo no primeiro capítulo dessa saga. Depois, no capítulo 2 e 3, para cada permanente não saga, escolha um marcador nela. Você vai colocar um marcador adicional naquela permanente. E no 4, vai procurar um doutor colocar na mão. Cara, isso aqui trava bicho e é tutor, né? Kamal, obrigado aí pelo sub, seu lindo. Valeu. Valeu os decks? Não, os decks depois todos eu vou ver não há uma oportunidade de mais pra frente. É a segunda saga que é tutor a doutor, né? Legal que essa aqui ela trava dois bichos, depois ela vai continuar travando dois bichos, né? E além de aumentar, né? Quantidade de marcadores de tempo, o marcador que você quiser. E depois ainda vai tutorar o doutor. Achei essa saga muito forte, cara. Achei muito forte. Tudo bem que ela precisa, né? Tem um pouquinho... Ela é mais na linha, né? Essas sagas são dos últimos episódios de cara do doutor da série clássica. Olha só que legal. Bom saber. Bom saber. Aqui tem info, né? Eu acho legal assim, tipo, só que ela é limitada a carta de Doctor Who. Ah, tio, mas eu posso buscar o Morofon no meu deck. Pode, mas... Né? Vamos pra próxima. Joe Grant. É mais uma Companion aí, duas Quasquer. E uma branca, três, dois. Cada carta histórica da sua mão tem ciclar dois. E quando você cicla uma carta, coloca um marcador nela. Cara, essa carta, eu consigo ver alguém montando um deck de Texar com isso. Você imagina o Texar, você reciclando carta histórica, pequenininha, mandando pro Grave, aí você conjura uma histórica e volta a outra. Olha o Texarzão, fica a ideia aqui. Fica a ideia. Quando você conjura uma histórica, você volta uma criatura de três ou menos no campo de batalha. Cicla histórica, manda pro Grave, você faz uma histórica e volta uma criatura. Dá pra fazer um deck lindão com o Texar, hein? Lindão. Ela como comandante, ou o Texar como comandante, tanto faz. Os dois casaram aqui, né? O Texar, se fosse um doutor, ia ser o Compênio maravilhoso, né? Achei bem massa. Você que joga de Texar, aí, ó. Alô, Charlão, você que eu sei que gosta de Texar, aqui, ó. Jogante é uma carta incrível pra esse deck. E eu achei ela muito boa, mano. Na moral, muito boa. E ela é um maninha, a minha catilda tá olhando pra ela e falando, hum... Hum... Sabe, a minha catilda olha e fala assim, eu tenho algumas cartas aqui, alguns artefatos que, né, ficam inúteis mais pra frente, algumas cartas aí que pode ser, né, mano? Esse card de 2020 também, verdade. Bonita, né, mano? Bonita a carta. Vamos pra próxima. Night of the Doctor. Quatro, mais duas brancas. No um, destrói todas as criaturas. Já começou bem, já chutando balde. Pou! Né? Retorna a criatura lendária do seu cemitério para o campo de batalha e coloca o marcador de iniciativa e divide lance de lifelink nela. Hum... É, é um removal com plus, né? É um removal com plus aí. É, cara, porque ela vai destruir todas as criaturas e depois vai voltar um bicho seu. Ué, essa aqui é bonita, hein? Vai voltar um bicho seu é interessante. Meu Catril olhou, assim, com uma certa felicidade pra essa, né? Esse é do especial porque a Regina Sônia nem teve na série nem no filme porque é pra TV desse doutor. Olha só. Olha só o Linho dando informações aqui, ó. Deu um especial desse doutor aqui. Eles lembraram da mesma forma, né? Aqui vai ser só Surge Foil, né? Não tem Foil no rolê, né, mano? Vamos pra próxima. Mais uma aqui, ó. Tegan Jovanca. Duas quais quero. Uma branca. No Braveheart. Vamos lá. Quando você ataca a criatura atacante histórica ganha mais um mais um indestrutível até o fim do turno e é um do... Acho que essa aqui a gente já viu. Ou eu vi de tarde. Mas de qualquer forma, a gente vê de novo. Cara, essa carta é babaca. Essa carta é babacona, né, mano? Você ataca... Não é ataca com ela. Você ataca a criatura histórica, o seu comandante. Vai ganhar mais um mais um indestrutível até o fim do turno. E é compenium. Cara, essa carta aqui é fodástica. Fodástica. Ela é branquinha. Tô pensando na minha galeia. Tô pensando nos meus decks de equipamento. Colocar ali, ó. Dá um indestrutível de grátis com mais um, mais um. Porra! Super boa. Super boa. É... Ixin, exatamente. Ixin. É, cara. Nossa, anuixinha é bem bola. Bem boa mesmo. Dois bichos, né, cara? Histórico vão ficar ganhando mais um mais um indestrutível. Pluma. Pluminha ganhando indestrutível com mais um monte de caralheses? Por que não? Qualquer deck branco, né, tio? Sério. Gostei demais isso aqui. É custinho baixinho e tal. Quero. Quero. Queria que as singles fossem baratinhas, tá? Eu não sei. Eu não tenho essa fé. Vamos para a próxima. Trial of a Time Lord. Qualquer branca, branca. Exila uma criatura no token que o oponente controla até ela sair do campo de batalha no capítulo 1, 2 e 3. Hum, legal. Você vai tirar um bicho, depois dois bichos, depois três bichos. E aí, começando por você, cada jogador vota por inocente ou culpado. Se o culpado ganhar, o jogador dono de cada carta exilado com a Trials, coloca essa carta no fundo do Grimorio. Que babaca. Que babaca essa carta, mano. O druc dá alvo, mas eu achei ela engraçada. Você vai islar uma, duas, três, depois todo mundo vai votar. O que o cara vai fazer com a carta? Vai mandar para o inferno e tal. Custando três? É um removal lento, mas eu gostei demais, cara. Eu gostei demais. Essa aqui é outra que eu queria também. Não, se eu te evite, você só exila, né? Foda-se, eu ganhei nessa merda. Eu achei forte também. Eu achei forte. Né? Que ela exila, ela vai exilar três bichos, né, mano? É, não. Eu pensei justamente nessa maldade. Exila tudo de um cara só, você liga? E depois no voto... Depois no voto, você fala, e aí, galera? Vamos votar para todo mundo, para o cara embaralhar? Vamos? Vamos! Curti, curti. Essa é legal. Legal pra caramba. Vamos à próxima. Averse Polarity. Qualquer azul azul. Escolha um. Anula todas as outras mágicas. Boa. Troca o poder e a resistência de cada criatura até o fim do turno. E as criaturas não podem ser bloqueadas. Cara, isso aqui faz um estrago num Arcades. Isso aqui faz um estrago num Arcades. Seu Arcades. Tô atacando com tudo. Beleza, mano. Beleza. Vai ser bloqueado. Peraí que não, no Arcades não. Porque o Arcades vai ficar com a bunda grande, né? Você vai atacar com a bunda e tal. Cara, mas, meu... É, não. É forte. É contra um Arcades, pode ser, na verdade. Não, na verdade, você vai pegar qualquer bicho, mano. A brincadeira é o seguinte, cara. Isso aqui, isso aqui é muito forte. Eu acho que você pode colocar isso em qualquer deck, na verdade. Porque, assim, você anular todas as outras mágicas é engraçado porque enquanto os caras lá brigando, né? A estrela... Mano, anula tudo aí. Foda-se. Tá? E aí... Aqui, né, cara? Volta, né? Os caras estão atacando com uns bichos que têm poder muito grandão. Se opa... Não vai rolar. E, mano... É, as cartas estão meio fora da caixa. Estão mesmo. Estão mesmo. Essa carta, se ela jogasse, cara... Pioneer, ia ser maravilhosa. Aliás, ela ia ser forte até demais. Ela não tem parla de Pioneer, não. Mas que carta legal, velho. Que carta legal. É tipo, eu tô olhando várias cartas. Porra, queria muito, né, mano? Queria muito. A minha lista de singles que eu quero de Senhor dos Anéis está... Senhor dos Anéis. De Dr. Who, tô enorme, né? Acel. Fearless Rebel. É mais um companion aí. Três quaisquer. E uma verde. Quando ela ataca, você pode sacrificar um artefato. Se você fizer isso, coloca o marcador nela. E ela luta contra uma criatura do defensor. E dois, dois. Cara, eu não curti tanto assim. Eu não curti porque o custo dela é quatro. E ela começa muito pequenininha. Se você equipar e ela der um pump nela, é legal. Mas eu não sei lá. Eu não gostei tanto assim, não. O que vocês acharam? É, você vai aproveitar as clues, né? Clu, comida. Apesar que, né, nos decks de comida ela é boa sim, porra. Ela vai atacar, você vai sacrificar já tirando bloco. Ah, ela é boa sim, mano. Se você colocar qualquer coisinha nela, né? Ah, ela é boa sim, porra. Putz, e ela é humano. Ah, para de fazer humano bom, mano. Minha catilda tá quase pronta. Os caras ficam fazendo humano bom, mano. Porra, mano. Para. Aí você conheceu no universo com uma pessoa que matou um Dalek com um taco de beijo. Ainda mais que ela tá fazendo isso. É bem essa mesmo, olha lá. Fravor, Fravor. Ah, ela é legalzinha sim. Os decks agressivos, ela é legal sim. Vamos à próxima. Mais um Companion. Um Companion. Duas coisinhas querem uma verde. Geme Maccreenom. Atropelar 2-2. Quando você conjura uma mágica histórica, ele vai ganhar X-X até o fim do turno, onde X é o custo da mágica. Sabe o que é engraçado? Esse cara, ele lembra muito o bichinho do deck de Aldrazi. Que, tipo, não é que ele fica X-X, ele ganha X-X. Então, tipo, tá ele quieto lá. Aí você baixa um Talismã, ele vai ganhar 2-2. Aí você baixa mais uma coisinha, ele vai ganhar mais. Então, tipo, ele vai ficando grande com o tempo. Então, esse cara, mesmo sem o Doctor's Companion, dá pra fazer um belo Monogreen com coisas históricas, né? Bastante artefato e tal. Dá pra fazer um Voltron engraçadaço com ele, hein? Engraçadaço. Imagina assim, você faz um Voltron de equipamento com ele. Aí você bota ele, conjurou o equipamento, vai ganhar bastante. Sabe? E aí vai enfiar mais dele e vai ganhar o bônus do equipamento. E aí você vai fazendo pedra de mana. Cara... É... Meu, tem umas coisas muito estúpidas que dá pra fazer com ele. Muito estúpidas. Gostei, gostei. É um Comandante Monogreen engraçado. Monogreen de equipamento é engraçado, né? Curti, curti, curti. Vamos pra uma próxima. Susan Forman. Cara, parece que tem mais Companion do que Doutor. Muito mais Companion do que Doutor. Qualquer é verde. Se você fosse... Saído... Essa aqui tem muito a ver com o... Com o Planet Chase. Olha as duas do... Ah, não. Essa daqui... Então, a Susan Neto, Doutor. Essa daqui é meio triste, né? Porque ela só serve basicamente pra... Ela praticamente só serve pra deck de... Com os Planet Chase. Mas... É engraçado que ela é um Dorkzinho. Né? Ela é um Dorkzinho. Mas... Hum... Não, mas assim... Tem muito mais Companion do que Doutor, né? Tá, tipo, quase dois pra um. É, não. Eu imaginei que tivesse mais. Mas, tipo, dois pra um tá bastante, né? Tem muito mais. É isso que é o meu ponto. Tipo, tem muito mais, né? Enfim. Eles são legais. Ah, no Planet Chase é forte, mas... Ela serve só pra Planet Chase. Eu acho que a carta mais fraca até agora... Justamente porque, tipo... Ela é só isso, sabe? Nossa, ela não é nem humano, cara. Ela só é um Time Lord e não tem humano nada. Tá? Ela é só Time Lord. Ela não é humana. É, então. Bem, vamos pra próxima. Ela não é legalzinho, não. The Curse of the Fyrick. Dois quaisquer verde e branca. Vamos lá. Uma saga. Pra cada jogador, destrói uma criatura que aquele jogador controla. Pra cada criatura destrói dessa forma, ele faz um Mutante 3-3, verde. É tipo o Beast Within, né? Só que destrói sua criatura. Beleza. No dois. A criatura No Token vira um Horror 6-6 chamado Fenric. E perde todas as habilidades. Ah. E não é até o fim do turno. Simplesmente só... Ah, isso aqui é legal. E o Mutante Alvo luta contra uma criatura chamada Fenric. Ah. Então, no 1, você transforma um Mutante. Depois você faz o Horror e os dois lutam no final. Ah, é. Esse último episódio da série clássica foi considerado a make de surpresa nesse episódio. Ah, pode crer. O Mutante morre no final. É. É a ideia, né? Eu achei o Removal lento. Não curti, não. Não curti. Como carta, ela pode ter muito flavor, mas ela é meio merdosa. Dá pra usar aquela estrela do Marco Morfoloide. É. Os Morfoloides se dão bem aqui, porque todos eles são Mutantes, né? Ah, mas mesmo assim, 4 mana é meio lerdo. A carta resume o arco inteiro. Enfim, eu não gostei muito, não. Vamos pra próxima. Então, o oitavo doutor. 4 branca e azul. Caro, hein? Quando ele entra no campo de batalha, você mila 3 cartas. Uma vez, a cada seu turno, você pode jogar um terreno histórico ou uma permanente histórica do seu grave. Se você fizer isso, se ela fosse sair do campo de batalha, você exila ao invés disso. É um handyman termo meio meh, né? De carta histórica. Também não gostei não pelo custo. Pelo custo, achei meio rivers. Vocês não acharam também? Tipo, tá, beleza. Vai milar 3. Aí você pode jogar, né? Um terreno ou uma carta histórica do grave, mas... É interessante, mas eu achei problemática pelo custo. É muito, é 6, mano. É muito. Achei muito. Ah, não curti muito, não. Vamos pra próxima aí. Quinto doutor. Duas costas queridas, azul e branca. Ah, sabe? Vamos lá. No início do seu endstep, coloca um marcador em cada criatura que você controla que não atacou ou entrou em campo de batalha nesse turno e desvira. Isso é foda, hein? Ó, essa daqui eu imagino uma caralhada de deck, mano. Eu imagino uma caralhada de deck jogando nisso aqui. Tô vigiando essa aqui. Eu também. A galera que tá falando aí. Se tivesse um verde na cara, eu ia ser um commander bom. Ah, mas você pega e coloca um companion, pô. Pronto. Tá easy colocar verde em doutor. Né? Tá easy. Bota um verde. Tem um monte de companion verde aí. Ah, essa aqui é massa. Você vai fazendo os bichos ficarem grande, 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 né? Funciona aquele deck teórico de Will. Pois é. E vai virar os bichos ainda, mano. O ator do dessa. O doutor é casado com a filha do ator desse ator. Ai, que da hora. Exato, né? Tem um doutor que é orc. Tem uma companion que é dork, né? Que é orc. Que é dork, né? Vai conseguir gerar uma maninha a mais. Eu gostei, cara. Eu gostei. Tipo, dá umas interações engraçadinhas. Colocar o marcador e tal. E desvirar, né, meu? Dá pra fazer uns rolê massa. Olha, eu vou falar pra você que tem um rolê massa pra fazer com esse cara. Eu pensaria seriamente em colocar ele no meu shurikai. Você ataca com o shurikai e daí você vai colocar o marcador no shurikai, porque ele ainda é criatura. E ele vai desvirar pra poder aproveitar a habilidade ainda. Cara, olha só, hein? Esse doutor aqui, eu penso seriamente em brincar com ele, hein? No shurikai da vida. Deca de veículos. Não pode atacar. Ah, é verdade. Não pode atacar. Então você compra a carta. Você compra a carta. Você não precisa atacar, então. Você compra a carta. Você compra a carta com o shurikai e vai desvirar pra você usar de novo. É legal. Legal. É, eu gostei, mano. Vale a pena na década de virar no criatura do oponente. Sim. Nossa, é verdade. Na Ilda, verdade mesmo. Vira-vira da Ilda, vale a pena, né? Vale a pena na vira-vira da Ilda. Legal, gostei. Gostei. Bora. Comandante Convoke. Verdade. Deca de Convoke também, né? Também. Helen Sent. Olha, a saguinha de custo baixinho. Vamos lá, né? No capítulo 1 e 2 dessa saga que custa azul e vermelha, você investiga. No capítulo 3, ele dá um de dano em cada oponente. Se o oponente tem zero ou menos de vida, você compra sete cartas. Caso contrário, você exila ela e pode conjurar ela de novo. Caralho, mano. Que saga da hora. O Flare é sensacional. Eu não imagino. É que você vai ficar fazendo saga forever, né? Joga Legacy, você vai ter ficha meio que pra sempre, cara. Você é loop eterno, enquanto você não matar a galera. E isso aqui joga eterno, mano. Essa saga é realmente o episódio. Eu imagino. Eu imagino. Fica investigando, investigando. Enquanto alguém não morreu, ela vai ficar voltando. Esse episódio torna fica no loop temporal eterno. É lá, ó. E ela, cara, é muito legal. Essa carta vai ficar girando pistas direto, né, mano? Essa aqui eu vejo jogando um Legacy da vida, hein? Essa aqui eu tô vendo que joga num Legacy da vida, mano. Porque, velho, você vai ficar gerando ficha direto, né, mano? Dando draw direto. Você duvida até como? Pois é. Pois é. No commander isso aqui é incrível, né, mano? Pista tem utilidade no Legacy. Cara, é draw, né? Num deck mais lento, eventualmente, você pode usar. Não vai comprar 7 nunca. Tudo bem. Mas mana que sobrou aqui num deck de controle, você compra aqui, ó. Mas em commander... Delícia pra commander. Delícia. Meu Deus. Que cola é da hora, mano. Vamos pra próxima. O nono doutor. Uma qualquer azul e vermelha. Tem haste 2.4. E quando ele é desvirado durante o untap step, você tem uma upkeep extra. Você tem que ter virado ele, você vai ganhar uma upkeep extra. Interessante, muito interessante. Essas upkeep extra, sempre é carta que você tem um rolê pra dar uma roubada, né? Dá pra quebrar isso? Olha. Olha, dá pra pensar, hein? É, porque assim, upkeep extra, gente, tem pouquíssimas cartas que tem upkeep extra. Que eu me lembro, acho que umas 3 cartas só. E todas elas a galera arrumou uma maneira de dar uma zoada. A TARDIS é CRIO 2? É CRIO 2. É CRIO 2. Você pode dar CRIO em veículo e desvirar pra atacar também junto. Essa é de boas ainda, né? Essa é de boas ainda. Ele consegue tripular dois veículos. Se ele quiser. Mas assim, eu acho que tem mais coisa que dá pra fazer. É, da hora, cara. Esse cara aqui, esse cara me interessa, sabe assim? Quando eu olho esse tipo de carta, eu já imagino commanders que eles podem fazer, saca? Hum, dá pra fazer uma merda aqui, né? Doze upkeep e não tira dois marcadores de tempo? Tira dois marcadores de tempo. É! Você imaginou certo. Além de não funcionar no upkeep, funciona. Além de funcionar no upkeep, o doze upkeep é engraçado. A gente já olha e fala, hum. Acho que tem Paradox Raze, que é a outra carta. Paradox Raze. Inclusive, Paradox Raze poderia estar nessa coleção, né? Como um... Olha lá, duas upkeeps. Né? Paradox Raze podia ser relançada nessa coleção, porque tem tudo a ver, né? E se o doutor não sei, escolhe companion. Não, ele não escolhe mesmo companion. Os doutores não têm nenhum. Você pode pôr o companion qualquer que você quiser. Você põe qualquer companion, qualquer doutor. Então, você pode ter uma terceira cor aqui. Hum. Bom, para a próxima. Segundo doutor. Duas quaisquer branca e azul. Os jogadores não têm o número máximo de cartas na mão. No início é o seu end step. Cada jogador pode comprar uma carta. Cada oponente que não atacou você ou as permanentes... Durante seu turno... Seu próximo, peraí. Cada oponente que não atacou você ou as permanentes que você controla... Peraí. Peraí, peraí, peraí. No início do seu end step, cada oponente pode comprar uma carta. Cada oponente que fez isso não pode atacar você no próximo turno. Tá. É, legal isso aí, né, cara? Tipo, você quer comprar? Se você não me atacar, você compra, né? Só o War Doctor mesmo que não tem azul? Provavelmente só. Quero pôr no Shurikai. É engraçado esse cara aqui. E aí, Firezinho, tudo jóia? Cara, é engraçado essa carta, hein? Vamos ver a outra arte dela. É engraçado que os primeiros doutores... Todo mundo tem cara de velhão, né? É, sim. Os compênios que escolhem doutor. Não os doutores que escolhem os compênios. Cara, divertido, hein? É umas cartas que a gente tá, assim, tipo, muito diferentes. Muito diferente. Sétimo doutor. Três quaisquer, branca e azul. Quando ele ataca, você escolhe uma carta à sua mão. O jogador defensor escolhe se essa carta... Se o custo de mana dessa carta é maior ou menor que o número de artefatos que você controla. Se ele adivinhou errado, você pode conjurar a carta sem pagar o custo de mana. Se você não conjurar a carta dessa forma, você investiga. É, esse é muito bom, velho. Esse é muito bom, mano. Esse é muito bom, velho. Você fala, então, e aí, brother? Eu tenho... Eu tenho sete artefatos na mesa. E aí? É maior ou menor? Com os spells gigantes, né? Não é nem... Você pode fazer big ou menor. Enfim, cara. É engraçado porque é caos, né, mano? É caos, né? Cara, dá pra fazer um deck muito engraçado com isso aqui, mano. E aí você bota uma cor extra. Você bota vermelho, mano. Só pra fazer esse spell retardado vermelho. Se liga, esse spell malucão, mano. É, ele tem que atacar. Aí você bota a outra branquinha que quando ataca dá indestrutível. Aí, ó. Ye, ye. Ye, ye. Ye, ye. Pronto. Bota a companion que faz isso. Se liga. Põe o marcador nele, mais um, mais um. Ele tá indestrutível. Pronto. Foda-se. Ah, mas tio, você vai perder uma cor porque ela também é branca. Foda-se. Ou você bota a incolor. Nossa. Você bota aquela incolor que escolhe a cor, meu irmão. Aí você escolhe a cor que você quiser pra colocar a terceira cor de spell maluco. Esse cara é massa. Eu tô me divertindo com as cartas, velho. Nossa, eu queria ter comprado os quatro decks. Eu queria não ser pobre, mano. Uma vez na vida, sabe? Né? Sexto doutor. Quatro, verde e azul. Quando você conjura uma mágica história, você copia. Exceto que a cópia não é lendária. Nossa, que básico. Né? Que básico. Que básico. A Drixie Neve olha e fala assim. Nossa, que legal. Né? A Drixie Neve fala. Nossa, que da hora. É muita mana. Mas é muita mana na Corsimic, né, amigo? Você faz isso aqui, corta o turno fácil, né? Deck de coma. Nossa, eu imaginei isso aqui na Drixie Neve, velho. A Drixie Neve, você vai gerar duas cópias. A Drixie Neve. Conjurei é uma histórica legal, mano. E aí você faz, você bota esse primeiro, aí você conjura. É da mão? Não. Você conjura a Drixie Neve da zona de comando. Você faz duas Drixie Neve e aí você já viu, né, mano? Uhuuu. Uhuuu. Quero isso, Drixie Neve. Quero muito. Nossa, isso aqui duplica pedra de mana, velho. Isso aqui duplica pedra de mana, velho. Caralho. Que bizarro. Socorro. Esse cara é engraçado. Esse cara é engraçado. É bem engraçado. É bem engraçado. Duplica árvore, nossa. Vamos lá. Terceiro Doutor. Duas quaisquer verde e azul. Dois dois atropelar. Ele ganha mais um, mais um para cada token não criatura que você controla, meu Deus, em deck de comida. E quando ele entra no cão de batalha, você escolhe uma clue, uma comida, um tesouro. Então ele já meio que entra 3-3, né? Ele entra 3-3. Porque ele vai entrar, você vai fazer uma pista, um tesouro ou uma comida. Ele já vai estar mais um, mais um. Cara, dá pra ficar grande esse cara aqui também, hein? Esse é o Doutor mais lutador que teve. É não, com a cara de maravilha. É, é tipo isso, né? É tipo isso. Eu não gosto muito dessa temática de muita token, marcador mais um, mais um. Porque resume bem o tédio que tá sendo atualmente o verde e o azul, né, mano? Ou é comida ou é mais um, mais um, né? Mas, pra quem gosta, ele é interessante. A temática é legal. É, ele tá com o Sanduba na mão e o... Ó. Todos os Doutores de 1 a 9 vêm no Bunch? É, ou eles vêm no Azores também, né? Ah, o segundo, o sétimo, Azores e Bunch, pelo visto. Vamos lá. Dozimo. Dozimo. Três quaisquer azul e vermelho. Doutor número 12. A primeira mágica que você conjura de qualquer lugar que não seja da sua mão tem Demonstrate. Caralho, isso é roubo, mano. Nossa, como isso é roubado, velho. Caralho, como isso é roubado, velho. Meu Deus, alô. Dá pra aposentar o Prosper agora? Caralho, isso é muito roubado, velho. Isso é muito roubado, mano. É, quando você conjura essa mágica, você pode copiar. Se você fizer isso, o oponente também copia. Né? E uma cópia de uma permanente vira uma Tonkin. Caraca, mano. Caraca, você faz um deck de cascata. Nossa, meu Deus. Meu Deus, mano. Deck de cascata, suspende, coque... Mano. Pega o Compendium Color e vira um Prosper com uma cor a mais. Exatamente isso. Aí o Prosper pode ir nesse deck, né? Nossa, você imagina o Prosper ainda nesse deck? E toda vez que você copia uma mágica e coloca o marcador mais um mais... Aposentou o Prosper, mano. Aposentou o Prosper. Aposentou o Prosper. Snapcaster Mage olha e fala... Opa! Opa! Não tem Compendium Preto, mas tem Compendium que você pode escolher a cor. Escolhe a cor. É a clara. A clara é qualquer cor. Exatamente. Nossa, mano. Esse até agora pra mim foi o mais roubado, né? Nem tanto porque é só a primeira. Cara, e você precisa mais? O Prosper não lida por copiar mágica. Mas a brincadeira é justamente você fazer coisas fora pra aproveitar do Prosper. Você faz coisas pra fazer o tesouro e aí você ainda faz copiar duas vezes. É só a primeira que eu... Que você não conjura a mão. Se o cara não escolhe, copiar só não faz nada. Não, não, não. Não é o cara que escolhe. Não é o cara que escolhe. Você pode copiar. Se você fizer isso, um oponente combina também. Não é que ele... Ah, ele escolhe. Não. Não é que ele escolhe. Você que escolhe se você quer demonstrar ou não. Se você demonstrar, você fala pro oponente fazer a mágica também. Se eu não tenho tanta maluca como usar duas geladeiras por turno. Aí é que tá. É, a gente escolhe. Quando você conjura a mágica, você pode copiar. Se você copiar, um oponente também copia. Quem conjura que escolhe. É, essa carta é quebradinha, tá? Essa carta é quebradinha. E aí eu me animei de fazer um deck Grixis de BNT, né? Divertidão. Divertidão. Vamos pra próxima. Flash Duplicate. Carta maravilhosa. Azul, azul. Ela entra como copy de qualquer criatura no campo de batalha. Exceto que tem Vanishing 3. Ela some 3. E se a criatura não tiver Vanishing. Mano, você faz um... É um clone muito barato. É um clone muito barato. Achei bem bom. Clone de duas mana, cara. Um deck Grixis cai. Meu. Isso daqui. Na minha Cephris. Meu amigo. Na minha Cephris isso aqui. O fato dela ter Vanish só me ajuda. Meu amigo. Meu amigo. Isso aqui na minha Cephris. Eu só quero demais. Só quero demais. Eu tenho tanta coisa que eu posso copiar com isso aqui. Funciona aquela mecânica de manipular marcador? Sim, ué. Toda coleção de Doctor Who é sobre manipular marcador. Porque o Vanishing é marcador temporal. Então, tipo, tudo que refere-se a marcador temporal, você pode se referir ao Vanishing. Do caralho. Do caralho. Adorei essa carta. Meu Deus, cara. Eu tô amando várias cartas aqui. Tá? Pode brincar. Exatamente. Marta Jones. Duas quais querem uma azul. Quando ela entra no canão de batalha, você investiga. Quando você sacrifica uma pista, ela e uma outra criatura não podem ser bloqueadas nesse turno. E é um companion. Tá aí pronto, sabe, o tiozão lá que você adivinha o spell? Então, pronto. Ele não pode ser bloqueado. Fica tudo certo. Ou é um companion pra ele. Oh, meu Deus do céu. Cara, essa coleção tá muito boa, gente. É uma pena que ela não tá vindo tanto pro Brasil. Mas quem comprou, olha, ela tá melhor que o Warhammer. Na moral, ela tá melhor que o Warhammer. Isso poderia ser uma edição toda. Mas é uma edição toda. Só que é só pra Commander, né? Sibline Thussayer. Duas quais querem uma vermelha 3-2. Quando ela entra no canão de batalha, revela a carta. O seu grimorato vai se revelar uma carta não terreno de custo 3 ou maior. Exila com 3 marcadores. Se não tiver, suspende. Ganha suspende. E o resto no fundo. Cara. Tem booster disso? Tem. Tem booster disso. Collector booster, né? Olha. Ela não é companion nada, né, mano? Mas eu achei essa carta bem legal também. Eu achei bem legal. Vai entrar, revelar uma carta grandona, pôr pra suspender e... Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Gostei. É incomunzinha. Olha lá, ó. Quem gosta de dinossauro? Alô, Anlise. O dono dos dinossauros aí, do Cabrito Montez. Dinossauros dentro de uma espaçonave. 4, vermelho e branca. Vigilância atropelar. Os outros dinossauros ganham mais um, mais um. Vigilância atropelar. Suspender 4, 5. E toda vez que o marcador temporal é removido de dinossauros na espaçonave, enquanto estiver exilado, você vai fazer um dinossauro voador. Caralho. Alô, Nova Ixalan. É, quem vai montar tipal de dinossauro, fica esperto, porque essa carta é do caralhos, né? Você até quer que ela entre, mas a brincadeira é... Foda-se. É com ímpeto e voar, né, mano? Ímpeto e voar. Porra de... É uma Pterodátil, exatamente. Suspende 4 dinossauros. E se você não colocar mais marcador nele, né? Já saiu, só tá saindo as tokens. Porra, muito bonita essa carta. Volta a próxima. A gente não tá vendo os planos, né? Tá legal, mas não estamos vendo plano. Eita lá! The Pandorica. Duas quais quer e branca, você pode escolher não desvirar ela durante o seu untap-step. E aí você paga qual quer e branca, você desvira uma permanente e ela sai de fase. E ela não pode voltar de fase enquanto ela estiver virada. Quando ela estiver virada ou sair do campo de batalha, aquela permanente entra no campo de batalha. Cara, esse é o melhor removal de comandante da história de Magic. É isso. Porque quando você tira um comandante de fase, ele não pode voltar pra zona de comando. E enquanto o cara não arrumar um jeito de tirar isso da mesa, o comandante dele não volta. Isso é o melhor removal de comandante que tem. Tem encantamento preto também. Sim, mas essa aqui você escolhe, né? Essa aqui, a partir do momento que o comandante do cara não tá enchendo o saco mais, você... Né? Você desvira. Né? Você desvira e pega outro comandante. Muito forte. Lendária, fácil de tutorar. Lendária e artefato, que é muito e ridiculamente fácil de tutorar. Muito fácil de tutorar. Cara, essa carta aqui, ela é staple de comandante, hein? E vai ser cara essa merda. Fiquem espertos com isso aqui. Ela vai ser cara. Tá? Ela vai ser cara. Tem coisa que copia histórica. Ah, coisa que copia artefato, mano. Apesar que é lendária, né? Lendária. Então, eles tomaram cuidado de ser lendária pra não ficar copiando, né? Não, você pega aquele deck que depende 100% do comandante, você fala assim, brother. Pum! Aro, é isso aí. Aquele Prosper que tá te enchendo o saco, que, né? É Rakdos e não destrói artefato direito, às vezes. Pior que Rakdos destrói ainda. O Monoblack. Aquela Tergride e Xarope que tá te enchendo o saco. Você fala assim, alô Tergride, não volte nunca mais. Né? O seu brother vai ficar desesperado porque preto não destrói artefato, né? Ó. Aro! Fodeu! Muito boa essa carta. Muito boa. Volta à próxima. Essa... Não, a gente já viu. Não viu, não. Casamento de Riversong. Duas quais querem uma branca. Compram duas cartas. No branco, ô louco. E exilam uma carta da sua mão com o número de marcadores temporais igual custo de mana. E depois, um oponente faz o mesmo. As cartas exiladas dessa forma, que não tiverem suspendem, ganham suspendem. Daí você dá um time travel. Uh! A gente não tá vendo o Planet Chase. Cara... Mano... Essa carta é boa, véi. Você vai comprar duas cartas e o oponente vai comprar também e suspender o rolê. Você também vai suspender. Só que você dá o time travel. Ele não. Ah... É um draw legal pro branco. Cara... Que carta divertida. Que carta divertida. É draw pro branco, né, cara? Já é uma carta forte por isso, né, mano? É aí que o proliferar é a remoção da mão do oponente. Não. Você não pode usar o proliferar em... 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 Carta com suspende. Time travel? Não entendeu? Você não assistiu o primeiro vídeo do Cabrito Montez. Ó, exclamação YouTube. Você vai lá e assiste, porque eu expliquei cada mecânica num vídeo de seis minutos. Né? Te peguei. Tá vendo? Ó, você que tá assistindo, ó. Não vou explicar. Vamos pra próxima. Carta sobre tem que usar zero. Não. Ah... Ah... Essa aqui é engraçada. Não pode colocar o marcador de tempo? Não. All story, all at once. Duas quais que era azul, azul. Time travel, né? Vamos explicar, então. Pra cada marcador temporal, né, numa permanente, você pode tirar ou colocar marcador temporal. Permanente ou cartas com suspende. Tá? E storm. Uhuhuhuhuhu! Ihihihi! Uiii! Suspende aquela galera e fala, mano, vai entrar todo mundo. Foda-se. Foda-se. Uiii! Dedo no dedo e dedaria. Vou fazer uma storm aqui, tá, meu amigo? Já era. Boom. Né? Bum, figura lá Eita Preula, gostamos Gostamos Vamos ao próximo Cara, assim Fala muito Com o meu coração Isso daqui, porque é Time Spiral Nessa linha, saca? Regenerations Restored, branco e azul Vanishing 12 Provavelmente tem a ver com as 12 vidas de cada doutora E tal, né? Ele vai entrar No campo de batalha com 12 marcadores No início de cada upkeep, você vai tirar o marcador Isso que é o Vanishing, né? Quando um ou mais marcadores é removido da Regenerations Restored, você dá Scry e um ganho de vida Se ela não tiver nenhum marcador, você exila Se você fizer isso, ganha um turno extra Uuuuh Uuuuh Cara, isso aqui dá pra roubar, hein? Isso aqui dá pra roubar, hein? Tipo essa tem Vanishing Você pode tirar ou colocar marcadores, né? Mas essa aqui você quer tirar, né? Você quer tirar Essa aqui com... Como é que é o nome da coisa lá com... Que não pode pôr marcador? É a... Fire X Unlife, né? Essa aqui entra com Fire X Unlife Duas... Duas... Duas manas turno extra, né? Ah, não Não, não vai, não vai Porque você tem que tirar o último marcador Você tem que tirar o último marcador Não vai funcionar Não vai funcionar com Fire X Unlife Não funciona Tururu É a Fire X Unlife, não Solenidade Não funciona com Solenidade Porque você tem que tirar Depois que você tira o último Que ele ganha o turno extra Ele verifica, né? Não funciona também com Copy Não funciona também com Copy, gente A Copy, ela vai entrar com 12 marcadores? Não, a Copy vai entrar sem marcador Espera aí Ela vai entrar sem marcador Só que tem um problema É... Como ela não tem marcador Ela não vai fazer essa primeira parte Essa primeira parte é necessária Para que aconteça a segunda parte Então, não sei se funciona Algum juiz depois confirma para mim Eu acredito que não funciona Mas de qualquer forma Né? É... É, ela foi bem montada Para não ter problema Né? Porque você tem que tirar o marcador É igual Eu imagino que seja igual O... O Thing in the Ice O Thing in the Ice Se ela entrar sem marcadores Você vai precisar conjurar um spell Para daí ela verificar Então, se não tem marcadores Meio que não verifica, né? Não sei Enfim Ela vai checar na Piquipe De qualquer forma É uma carta engraçada Porque, né, mano Você baixa ela cedinho Né? É... Aí você vai tirando Tirando, tirando, tirando O Hexmage funciona Porque você vai tirar o marcador, né? Então, quando ela é retirada Ela vai dar Scry 1 E depois verificar Se você tirar o marcador De qualquer maneira, né, mano? Seria Time Walk É... Exato Tem tanto flavor essa carta Para explicar Vai muito tempo É, já deu para entender Por causa dos 12 e tal Não sei o que, né? O tempo, né, cara? Tem um monte de coisa, né? Mas o Scry Que é com relação Olhar futuro Passado caralho a 4, né? Tem... Tem muito E o turno oeste É um doutor novo, né? Eu que não entendo a série Consegui... Mano, tipo A carta foi montada No flavor Pra caralho, né? Sabe? Um flavor pra porra Né? Enfim A carta é muito legal, tá? O fato de resumir... Assim, de ter venting Isso aqui com Rex Mage, né, mano? Faz Rex Mage No turno seguinte Você faz isso E você ganha um turno oeste Quase de grátis Com Scry de brinde Né? Vamos para a próxima Hori Williams Tem partner com Amy Pound Duas manas Sendo uma branca E uma azul Tem iniciativa Lifelink E quando você conjura Essa carta De qualquer lugar Que não seja do exílio Você exila ela Com 3 marcadores de tempo Ela ganha suspende E depois investiga Caralho, mano Sabemos que o Mano Mas o Dr. Hori Williams O Program não foi nem o Mark Que dizia Wow, essa foi Gavin Cara, essa é estranha, né? Se você conjurar Ela da zona de comando Ela já vai entrar Exilada com 3 marcadores Quando você quer dar 3 comandantes Não Não tem nenhuma chance De ter 3 comandantes, tá? E até porque Ele não é Ele não é companion, né? Ele só é partner Cara, é engraçado Por isso, né? Você exila Ah não, na verdade É, não É, se você conjure Da zona de comando Ele vai ser exilado Vai trabalhar com ETB Você pode fazer ele Já vai voltar Para a zona Ah Que ele tem parte Com uma companion Mas mesmo assim Ele não pode ser Ele não pode ser Companion Porque Para ser Para ser Partner de doutor É só com companion É só com Doctor's companion Não, eu digo o seguinte É, se você conjurar Ele vai para Ele não chega nem a entrar No cast Caralho Caralho Mas a Amy tem Gente Para um doutor Ter um companion Precisa ter doctor companion Ele tem? Não Então não dá para pôr É simples assim Você entenderam? A Amy tem partner Sim, mas o doutor Não trabalha com outra coisa Que não seja doctor's companion A Amy tem doctor's companion E partner com ele Sim, mas ele não tem doctor's companion Ou seja, o doutor Não suporta ele É isso Ele pode até gostar da Amy Mas o doutor Não gosta dele Vocês entenderam? Não dá Não dá Isso já foi tirada Essa dúvida A única coisa que pode ser companion Do doutor É doctor companion Mais ninguém Então não dá para ter três comandante Não dá para ter três comandante E mesmo se for Outra Partner with Amy Pound É só com a Amy Pound Acabou É, ou os dois fazem partner Ou a Amy com o doutor É, a galera quer quebrar o medo Não, vou pôr três Não, não dá Não dá, gente Não dá A regra tanto de partner Quanto de doctor's companion É bem clara, tá? Eu achei uma carta Bizarramente estranha, cara Achei uma carta bizarramente estranha Porque ele só vai poder ser Conjado na zona de comando Isso não é problema É problema se você colocar ele no deck Deve ter um flavor do caralho Essa carta Pô, próxima Não entendi muito bem ele, não Essa aqui a gente já viu, né? Já viu Crise da Consciência Insana essa carta Tá Quando você conjura ele Busca ele igual Sim Partner with Se você colocar os dois no deck Quando você conjura um Você busca o outro Don Blink Já viu K9 a gente já viu Já vimos Já vimos Já vimos Já vimos Já vimos Blink já vimos Imperador Imperador Dalek 5 mais uma preta e uma vermelha Ryan saiu hoje A gente volta nele Tem afinidade por Daleks Legal E os outros Daleks Tem Haste No início do combate No seu turno Cada oponente Tem uma Uma decisão Vilanesca Né? Ele sacrifica uma criatura Que ele controla Ou você cria Um Dalek Cara Isso é da hora Isso é da hora Isso é da hora Isso é da hora Demais Peraí E aí Sacrifica um bigato Dá um Dalek Pra mim Eu queria muito deck De vilões Parece ser bem legal E o engraçado É que ele vai custando Cada vez menos Ele vai custando Cada vez menos Cada vez menos Cada vez menos Conforme vai indo E Haste Man É ser cruel Haste Man É ser cruel Caras Gostei Vamos ver o Ryan Duas coisas que eram Uma vermelha Quando ele ataca Exila a carta Do seu grimora Tem vocês lá Uma permanente Não terreno Não Uma permanente não Uma carta não terreno Você pode conjurar a carta Sem pagar custo de mana Se é um spell Com custo menor Do que o poder do Ryan E o resto vai pro fundo E é um companion É quando ele ataca Caralho mano Se você colocar junto Com o outro Esse aqui é bom Pra você colocar junto Com o outro Que faz o spellzão lá O tiozão Você ataca com os dois E fala Vou fazer rolê de graça Foda-se Um do deck Vou fazer um do deck E um da mão Caguei Ninguém vai pagar nada Porque imposto é roubo É o deck liberal Né? Hoje em dia Tá compensando mais Guardar grana Pra comprar o universo Do que o deck Do próprio magic Ah, eu tô gostando De todas as coleções Atualmente Eu só sou pobre Cara, esse cara Aqui é massa Junto com o outro Lá, mano Faz um deck Disso aqui Artefato Tesouro Gescaizinho Control Uns big spell No meio É nóis Yeah Tem versão Ah, só tem as versões Aqui Vamo pra próxima Doutor fugitivo Olha só Tem um doutor Que não tem azul Três vermelhas E branca Uma doutora Doutora É doctor Tudo é doctor Entra no campo de batalha Investiga Quando ataca Você pode sacar uma pista Se você fizer isso A insta o source Do seu grave Ganha flashback Quatro manas Até o fim do turno E isso também Dá pra fazer umas merda Mais ou menos E isso dá pra fazer Umas merda Mais ou menos Você vai investigar Fizer e sacrifica Uma pista Um deckzinho de pista Bota um rolê gigante No grave E dá um flashback Maroto aqui Você bota um companion azul Pra fazer um Enter the infinite Por quatro manas Parece legal Né Parece divertido Né não Parece engraçado Dá pra brincar Hein Dá pra brincar Hein Dá pra brincar Brincar com os spell Grande do grave É engraçado Não tem companion Com preto Não tem com preto Mas tem a clara Que você escolhe A cor dela Quando ela é Sua comandante Então você pode Fazer companion Com qualquer cor E o engraçado É que a clara Ela duplica O efeito Do 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 Triggers Triggers Então vai fazer Duas cartas Terem Esse azul Que foi a carta Gru É pesada Ficou bizarro Ficou uma identidade Bizarríssima Ela duplica Ela duplica Os trigos A gente já Viu isso daqui Essa carta Aqui tem uma Coisa Que a gente Não viu Ontem Ela ainda É mais estranha Do que a gente Tinha pensado Ontem Porque a gente Falou assim Seria legal Se invertesse Se Ela Tirasse De fase As criaturas Quaisquer Quantidade E depois Dá o dano Mas aí que tá A mágica Tem que resolver Inteira Gente Antes Dela Antes De dar De morrer As criaturas Então mesmo se as criaturas Fossem morrer Tá Tipo você dá 4 em todo mundo Mas aí você tem que resolver Essa parte Antes do bicho morrer Então os bichos seus Mesmo que levaram 4 Você remove Aí eles não vão morrer Então tipo Ela é mais engraçada Mais diferente Do que qualquer outra coisa Você dá 4 de dano Em todo mundo E os que forem morrer Doctor Pix É nóis Então vocês entenderam Que por regra Ela tem uma mágica só Justamente Ela vai resolver inteira Antes de matar alguém Então mesmo se os seus bichos Levarem 4 de dano Você tira eles de fase Eles nunca vão morrer É Só checa a CBA Depois que resolve tudo Exatamente Exatamente Então tipo No final das contas Vai funcionar do jeito Que a gente quer Né Funciona do jeito Que a gente quer E só mata o que você quer Né Você vai falar Exato Só vai matar o que você quer Meu doctor É por causa Dessa série maravilhosa Ah Então Só vai matar o que você quer Gostei Aí a carta ficou muito mais da hora Porque daí que eu saquei isso Né Trigos de Inverse É que nem mata Exatamente Se tiver Se tiver algo Eu dou na life link Para as mágicas Do cura o dano Que dano Seus bichos Então Minha bichos É insana 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 essa carta Legal pra caralho Tá Run for a life Já vimos Diário já vimos Dauros já viu Quatro doutores já viu Décimo já viu A gente já viu todas Os terrenos A gente tinha visto Aqueles terrenos Que tinha mais cara de Iá Esse tem menos Caras de Iá Apesar que tem uma carinha Meio de Fididinha De Iá Assim né mano Não tem tipo Carta que você mandou Fazendo Mid Journey Cabine telefônica Numa água tranquila Né O Mid Journey Vai te voltar Isso aqui Se liga Eu Eu curti Eu achei bonita Mas tem muito Cara de arte De Iá Véio Vai Viva de parede É Saca Eles nunca É então Mas não tem Não tem Véio Tem muita cara De arte De Iá Né Cabine telefônica Na frente De montanhas Aparecer isso aqui Se liga O pôr do sol Por trás da montanha Ela vai O Mid Journey Retorna isso Se liga Eu achei Meio bizarro Todas elas Tem uma carinha Assim Tipo Tá vendo Todas elas Tem aquele cheirinho De Iá Saca Ai carai A de Pose of Spring Três quais Querem uma Branca Tem Emerge 5 Emerge É uma habilidade Lá da De Eldritch Moon Né Da Segunda Inistrad Que era uma habilidade Exclusiva De Eldraze Inclusive É uma habilidade Muito legal Ela é uma evolução De Offering Que tinha em Kamigawa Né Então Emerge Como é que funciona Emerge Você pode conjurar Essa mágica Sacrificando uma criatura E pagando a diferença Entre os custos Tá Daquela mágica Vamos supor que você Sacrifica uma criatura De custo Duas quais Querem uma branca Ai você vai pagar Três manas Entenderam Tu sacrificou O custo dela É esse Então você vai pagar A diferença Quando ela entra No cão de batalha Você vai criar Um Alien 2-2 Né Uma token E se o custo de Emerge Foi feito Você vai criar X Onde X é o É a resistência X Onde é a resistência Daquela criatura Sacrificada Mano A Dala de Post As pessoas tomam Remédio no episódio Que toda a gordura delas E esses bichinhos E a pessoa morre Caraca O gordura do corpo Ganha vida É então E tem flavor Né Porque o bicho morre Né E faz mais bichinhos Caraca Que da hora E Emerge Nossa É perfeito Porque é Emerge Do corpo Né Cara Nano Vocês me explicando Agora o flavor Cara Fica mais maravilhoso Ainda A carta já é Assim Muito legal E vendo o flavor Cara Que incrível Que incrível A carta é muito boa Né Cara Você pega uma barreira Né Daquelas bem Tem aquelas barreiras 06 Caralho A4 Você dá E você Emerge Diminuindo o custo E faz uma caralhada De token Faz uma caralhada De token Aquela barreira mesmo Se eu não me engano Ela é Duas mana e uma branca Aquela que é 06 Aí você só vai pagar Aqui Você vai diminuir Dois mais a branca Você vai pagar Três É Nossa Caranguejão 013 Meu Deus Tô vendo que o pessoal Anançava de Baldur's Gate Sentiu Pois é Pois é Barreira 08 Né mano Enfim Vamos pra próxima A Street Path Uma qualquer Uma branca Quando ela é no campo de batalha Ou ataca Cria uma comida Quando você quer Fica uma comida Ou Uma pista Ela explora Explora É uma habilidade Que eu queria que voltasse mais Eu acredito que agora Exalan É de Exalan Inclusive Deve aparecer novamente Porque é uma habilidade Muito tranquila De fazer Né cara A galera gostou muito Ela é fácil Ela tem um flavor legal Né E E é interessante Né cara Ela vai atacar Você vai criar uma tokenzinha Quando você sacrifica Clu ou food Se fosse tesouro Eu ia ser melhor ainda Né Deck de Tema Testemática É não Pra certeza Né mano A personagem De um dos filmes Ela não é Ela não é Ela não é companion Nada Né Ela é só um bichinho Vamos pra próxima Cracking time Três Quase que era uma branca Tem Desaparecer três Quando ela entra no campo de batalha E no início De cada Main phase Pré combate Você exira uma criatura Que o oponente controla Até ela sair do campo de batalha Cara Essa daqui Na temática dos decks Você consegue Meio que deixar pra sempre Né É episódio do Titanic especial Vai lá então Vai só Pá 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 Né Então você consegue ficar sempre deixando Esse daqui Forever Né A menininha do Titanic Né Revolts A gente tá gravando pro YouTube Assim que terminar Você me lembra de novo Que a gente conversa sobre isso Eu te dou bastante pista Tá Everything comes to dust Eu não lembro se a gente já viu essa carta Mas eu acredito que sim Né Exila todas as criaturas Exceto aquelas que compartilham O tipo de criatura Que convocou essa mágica Todos os artefatos Todos os encantamentos Não Não vimos não Não vimos não Essa aqui eu quero muito Uma minha catilda Esse é o removal perfeito Minha catilda Porque eu não uso artefato Não uso encantamento E salvaria todas as minhas Minhas criancinhas Bonitas lá Tal Só que foda-se Pra catilda é nada Ou seja Eu casaria um Um bagulho Insano Na mesa E Preju zero E é exila Mano Foda-se aqui Tipal que tem branco Serviria na milicente também Qualquer tipal com branco Agora que eu tenho três tempos Exatamente Exatamente Babacata É o final da primeira temporada Boa Posso ver cada átomo Da sua existência E vou dividi-lo Punk 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 Vou pra próxima Já vimos Já vimos Wilfred Mott Três quares que querem Uma branca No início do seu upkeep Você coloca o marcador De tempo nele Olha X carta pro seu grimório Onde X A quantidade de tempo Que ele tem Você pode colocar Uma permanente Custo três ou menos No campo de batalha E o resto No fundo Uh 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 Cara É engraçado Ele É engraçado Você vai colocar Começar o marcador Ele vai colocar um Vai olhar uma carta Depois dois Depois três Ele com o tempo Só vai ficando Cada vez melhor E é lendário Cara Ele é um belo No comandante Ele é um belo No comandante Pra fazer coisas engraçadas Será que É um comandante Engraçado Não vai ser um belo No comandante Ele vai ser engraçado Você protege Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Só vai indo Ele que aparece No final do video Pode crer Nas 99 Ele é melhor No deck temporal Você vai aumentando A quantidade de temporal Dele com um monte De time walk Ou clock spinning Só vai aumentando Aumentando E ele vai fazendo Mágica de graça No meio que é custo três Mas já adianta Legal Gostei Vamos pra próxima Já vimos Star whale Star whale Seis manas E duas azuis É um 8-8 Voar vigilância As outras criaturas Tem o ward 2 Tem suspender 6 Uma qualquer E uma azul Essa carta aqui É uma carta que sairia Em time spiral Tranquilamente Nossa É muito É muito cara Né cara Isso é muito cara De time spiral Nossa É assim Time spiral Cuspida escarrada Né Lembrando Que star whale É o seguinte Ela Toda carta que vem Do suspend Entra com haste Né Entra com haste Né Tem toda a vibe De time spiral Não É muito uma carta De time spiral Isso aqui Muito Muito Absurdamente É boa Voar vigilância Race 8-8 Dá ward 2 Para todo mundo É legal É legal Ela não tem ward Mas ela dá ward 2 Para todo mundo É legal Incrível Não Mas é legal Vamos para a próxima Time beetle Qualquer área azul Tem skulk Só pode ser bloqueada Não pode ser bloqueada Com poder Criatura com poder maior Que o dela É um barra 1 Universo paralelo Quando ela dá dano De combater o jogador Time travel É essa Insana Insana Tirador de time travel Um barra 1 Quase ninguém consegue bloquear Essa porra Só vai lá Daninho você Daninho você Daninho você Tira Tira o marcador temporal Bota o marcador de vanish E vai 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 Forte pra caralho Forte pra caralho Incomunzinha Forte pra porra Ai se isso aqui valesse Modern Meu amigo Eu montava um deck De Nossa Eu queria muito Se a coleção fosse modern Muito Muito Eu ia montar tanta groselha Eu ia montar tanta groselha Temporal Meu Deus do céu Imagina 4 desses na mesa Uh Vamos para o próximo RMS Titanic 3,4 Quero uma vermelha Eu sei que isso aqui É um especial né É um filme Algum especial né Voar atropelar Quando ele dá dano de combate Ao jogador Sacrifica E você cria Aquela quantidade De tesouros Tem Crel 3 7,1 Ou seja Vai gerar 7 tesouros Parece engraçado Parece engraçado Se a coleção ia controlar mais Para o modo Sim Sim Não Tem uma carta Que já vai quebrar O legacy no meio né É um especial de natal Pode crer Aqui já tem uma carta Que vai quebrar Um Vai quebrar no meio Anel e Orc Anel e Orc Eu falo para você Eu falo para você Kaká Que O time walk De duas manas Vale mais que Anel e Orc Tem time walk De duas manas Nesse jogo Nessa coleção Né Vamos lá Vamos lá Próxima Coward Killer Uma qualquer Uma vermelha Coward Criatura não pode bloquear Nesse turno E vira um covarde Adição E dá um time travel Tá E killer Duas quaisquer E duas vermelhas Dá três de dano Numa criatura Na criatura alva E em cada outra Criatura que tem O mesmo tipo É bonitinha Bonitinho O time travel Aqui que é interessante Nada de especial Bonitinha Vamos para a próxima Idris Soft Arges Não lembro se a gente Já viu Não Qualquer azul E vermelha Tem Sumir Três No imprint Quando ela entra no campo de batalha Você exila um outro artefato Que você controla Até ela sair de campo Ela tem todas as habilidades Ativadas E desencadeadas Da carta exilada E ganha mais x Mais x Onde x É a carta exilada Essa dá para dar uma quebrada Essa dá uma quebradinha Dá para brincar Dá para dar uma quebradinha Nessa carta Essa dá para fazer uma brincadeira Ela vai exilar um artefato A merda é que Já vai ter que estar Então Mas a carta vai ter que estar No campo de batalha Né Você pode exilar um draco Mas Eu já estou pensando em alguma Coisa Eu estou pensando em alguma Algum artefato Que tem uma habilidade muito forte Que vira E faz alguma coisa E com coisas Que desviram criaturas Algo do tipo Ela é divertida Não vou falar que ela é boa Mas ela é divertida Ela parece legal Vamos para a próxima Jenny Duas vermelho e branca Double strike Opa Duas barra três E com nada de combate Ao jogador Explora Cara Essa daqui Essa daqui Nos deck De De equipamento Mano Organiza Faz os rolês Meu Deus Meu Deus Os deck de equipamento Põe uma brazolâmina Nessa porra Brazolâmina não Porque ela é da double strike Você põe Sei lá Qualquer equipamento Babaca nela Aqui Jenny Filho do Dr. DNA dele Boa E ela é um doutor Né Você consegue colocar Mais uma cor nela Ainda Né Da hora Divertida Satanás Filho do Quinto Doutor Apareceu Era dessa Doutor Virou esposa dele Que bizarro Funciona bem com protótipo Não Pelo contrário Funciona mal com protótipo Ah não Funciona bem Você vai pôr o protótipo Baratinho E ela vai virar Não Mas ela tem habilidade desencadeada Ela não é cópia Mas ela vai ganhar xx Funciona bem com protótipo Sim Funciona bem com protótipo É verdade Essa carta aqui Judoenforcers Sete mana Oito oito Eita Cinco vermelho e branco Atropelar Não mais do que uma criatura Pode atacar você em cada combate Suspender seis três Legal Gostei Groselha Mas gostei Gostei É aquela groselha cheirosinha Cheirosinha Né Você bota e só faz Vamos ver qual que é o cheiro disso Bonita Mas groselha Né cara Tipo Sete mana é complicado baixar Porque suspender Briga também é bizarro Né cara Reanimar não vale a pena É grosa Uma próxima Kate Stewart Humano cientista Qualquer azul, vermelho e branca Quando você coloca Um ou mais marcadores temporais Na permanente Que você controla Vai fazer um soldado E quando ela ataca Você pode pagar oito Se você fizer isso As criaturas ganham XX até o fim do turno Onde X é a número de marcadores temporais Permanentes Que você controla E cara Cara Dá pra fazer merda com isso aqui Dá pra fazer merda Suspende as cartas Com duzentos mil Marcador temporal Né Vai fazendo soldado Aí você faz um deck de soldado Porque é das cores de soldado Né Já junta tudo Ela pode ser um excelente Comandante de soldado Tá Ela pode ser um excelente Comandante de soldado Que tá numas cores legais Tem soldado vermelho Das antigas Né Aí bota soldado Soldado Tudo que interage com o soldado Ela cria soldado Com marcador temporal Né Ela Mas ela só pega Com o turno de suspensa É Você vai ter que colocar Marcador temporal na galera E se ela atacar Você vai pagar oito E ela vai pegar Os marcadores temporais Mas pensa bem Qualquer coisa que você fizer Tipo Tem carta que é Dez Balance É dez Cara Dez, cinco Sei lá Vai ganhar cinco, cinco O problema é você pagar esse oito Só isso Pagar o oito que é o problema Você não já tá perguntando O colocar Marcador de tempo Na galera É fácil Tá Ah, impermanente Não, não, não Não é Tem que ser vanishing Aí piorou bastante Ler a carta, né mano É carta de permanente É, você tem que botar os vanishing, né Vanishing Não é tão boa assim não É, meio lá Vamos pra próxima Já vimos Já vimos Já vimos Sally Sparrow Já vimos mesmo? Deixa eu ver Uma criatura com flecha Uma criatura Sai do campo de batalha Investiga Não, a gente não viu Tá Não é companhia ou nada É um detetive Só duas Coscare branca e azul Pode conjurar criaturas Se tiver sem flecha Legal E quando mais criaturas Saem do campo de batalha É, você investiga Né E apenas triga uma vez Ruim Ruim Tipo Ah, isso aqui é bom Mas Eu prefiro Rafa Capacheno Por exemplo Sai do episódio famoso Sim Episódio Blink Aí tem as ferramentas De doutor, né Laser Screwdriver Três manas É uma pedra de mana Adiciona mana de qualquer cor Paga uma Vira o artefatual Paga duas Survey o um Paga três Da gold Numa criatura Eu quero Dê mais Pra minha linde Eu quero Tipo Essa pedra de mana É uma pedra É uma pedra de mana Pra tá em qualquer deck Vocês falam assim Ai tio Por que lanterna cromática Quem é lanterna cromática Perto dessa maravilha aqui Meu irmão Essa aqui Organiza o seu rolê Vira um artefato Do miguinho E da gold Tira o seu cu da reta Essa carta é maravilhosa Maravilhosa Essa é a pedra de mana De custo três Que entra em absolutamente Qualquer deck Qualquer deck Essa pedra de mana entra Qualquer deck É isso É isso Surveio pra te organizar Salva você De um bichão gigante Todo turno Né Dá mana de qualquer cor O que que você quer mais O que que você quer mais Perfeito Custo três Pedra de mana perfeito É isso Eu quero pra todos Meu decks Uma de cada Vamos pra próxima Vai em vários decks The moment Duas manas No início sobre equipe Coloca o marcador De tempo Nela Paga duas Dizir uma criatura Que você controla Ela sai de fase Até ela sair de fase Um Até ela sair de campo De batalha Paga três Destrói cada permanente Não terreno Com custo de mana Menor Ou igual Ao número De marcadores De tempo Nela Depois sacrifica ela E ativa como source Cara É engraçado Hein É engraçado Hein Você vai colocar Um marcador Você vai pagar Duas Para tirar Um bicho Seu de fase Para dar Mais removal É engraçado Hein E ela Dá um Mais removal E ela Dá um Mais removal Isso aqui é legal Para você destruir Pedra de mana Da galera Galera que vai Só para pedra de mana Não tem ramp Aí você baixa No turno dois Você já Mano Vou pagar três Explodir Todo mundo Sacrifica as pedras De mana E toma na orelha Alô você Que não trabalha Buscando terreno Cuidado Muito legal Essa carta Curti 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 Saque que paper Duas quaisquer Ela entra Anexada A uma criatura Você escolhe O nome E o tipo De uma criatura A criatura Tem o ar de um Não pode ser bloqueada E o nome E o tipo É a última coisa Que foi escolhida Com a equipada Que carta engraçada Que carta engraçada Esse aqui É o meu Urza É o meu Urza Que é um Fractius Foda-se É o meu Urza Fractius Gostei É assim O resto É legal Porque é uma Carteirada Mas é engraçado Porque o resto É bom Na verdade A criatura Ganha o ar de um E não pode ser bloqueada Beleza Para equipar dois Mas daí você pode Tem alguma coisa Que interage com o nome Alguma coisa do tipo Você já aproveita O resto é bem flavor Mas a parte Do ar de um E não ser bloqueada É boa Para caralho Muito boa Essa cartinha Vamos ao próximo Rotating Fireplace Essa é a carteira do doutor O pessoal Dá para ver o que quer Essa é a doutor Sempre entra nos locais Vostando a carteira Ah que perfeito Flavor Rotating Fireplace Três manas Ela entra no campo De batalha Virada com três Marcadores temporais Aí paga três Adiciona Mana Igual Ó a quantidade De marcadores temporais Nela Caralho Paga quatro Time travel Olha Cara E isso nesses decks Que tem coisa Time travel Mas assim A brincadeira Que tem que pensar É o seguinte Ela é Ela vai ter três Mana dando uma Mas se você colocar Mais marcadores temporais Ela vai ficando Cada vez melhor É Ela Ela Assim Para longo prazo Você pode dar Time travel nela Para ela ficar melhor Né É Ela é engraçada Ela Ela merece Um setupzinho Ou setup forçando Colocar marcador Temporal nela Tá Na traxa Ela é idiota Na traxa Ela é idiota Porque isso pode ser Proliferado É Na traxa Você é babaca Na traxa Você é bem Babaca Pedra de mana Cada vez mais obsoleta Já eram Já eram Se liga Tipo Não tem porque Você usar uma pedra de mana Que ela só É três mana Vira e dá uma mana Não tem porque Você usar mais isso E a antena cromática É exatamente isso Vou fazer um vídeo ainda Criticando a antena cromática Tá Então vai ficar Cada vez melhor Isso daqui E você pode pagar quatro Para forçar Esse time travel aqui Curti Vamos para a próxima Sonic Screwdriver Três manas Adiciona uma mana De qualquer cor Paga um Desvira outro artefato Dá um scry E a criatura não pode ser bloqueada Meu irmão Outra pedra de mana De custo três Que para mim é perfeita É isso Tá É perfeito Você vira um artefato Uma outra pedra de mana Alguma coisa importante Para você Você vira o soul ring Tá Paga dois Dá um scry Que é Beleza Né Beleza E paga três Dá imbloqueável Para um cara Ela faz tudo É um planis walker Isso daqui Tá É um planis walker Tem três efeitos Você faz um por turno Você não como Com várias decks de artefato Ahá 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 Chirocar gostou dessa Bastante Bastante Você dá o scry ainda Né No rolê Ahá Pode comprar com o scry E você saber o topo Você pode desvirar ele Para comprar mais carta Né É muito boa É muito cheirosa Essa carta Muito cheirosa Essa eu queria muito Colocar no meu No meu Cozilek Porque o scry É importante Desvirar artefato É legalzinho também Ahá Mas isso daqui É legal Para Eldrazi Que bate com o aniquilador E o caralho a quatro Você quer encaixar dano Né Parece divertido Vamos para a próxima É igual É igual Só muda A carinha Trenzalor Clock Tower Adiciona uma mana azul E coloca o marcador temporal nela Aí Paga duas manas Remove doze marcadores temporais Exila ela Você embaralha o seu grave E a sua mão E depois você compra Sete cartas E você só pode ativar Se você tiver um Time Lord Ah Isso daqui Isso daqui Ai Caralho Ai Ai Socorro A carta Tava tão absurdamente Perfeita Até aqui A que fez Hum Hum Caceta É tipo Eu já tava assim Nossa Que carta foda Tal Ative o seu Time Lord Não faz Tipo legal Por a própria Lord É Mas eu já tava assim Nossa Eu quero todo o comando azul Do e-mail Vou ter que comprar uma Pra cada um Né mano Depois eu falei Ah só que não Tururu É regeneração Exatamente Colocar o Morpholide Conta 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 Dá pra você pôr Morpholide E aí Everton do Joia Enfim Muito boa Carta Tá Muito boa Mesmo com isso daqui Ela é muito boa Né Pode Morpholide Pode Pode Orvar Grass of Fate Reprint Né Qualquer duas brancas Entra no Cão de Batalha Pra cada oponente Você exila Uma no permanente Que ele controla Até isso Sair do Cão de Batalha Né É bem bonzinho Tá Out of Time Outro reprint Alô Molecada Alô Molecada Alô Vocês Out of Time É um dos melhores Removals Da história Do Commander De Magic É um dos melhores Mass Removals Do Magic Você consegue tirar Todos os comandantes Da mesa E eles não vão Pra zona de comando Alô Molecada Cês tão perdendo tempo Não comprando Out of Time Tá barato Pra cacete Tá Eu já devo ter Uns 20 Tá Todo deck branco Meu tem Out of Time Tá bom Time Travel Não Mas nem precisa Isso aqui nem precisa Isso aqui com Time Travel É engraçado Mas nem precisa Tá Basicamente Nem precisa Nem sabia Que existia Nossa Eu falo Basicamente Quando saiu Isso aqui Eu falei Meu irmão Meu irmão Essa mágica Essa carta É insana Você espera O comandante Todo mundo Tá na mesa Você só fala Assim ó Toma Sim É exatamente Essa brincadeira Tá É exatamente Essa brincadeira Você fala Três Manapimba Mano Prendi Tudo isso comandante Porque tira de fase Tirar de fase Não é Ela não sai do jogo Ou seja Comandante não vai Pra zona de comando Ele fica preso Ele fica preso Até você tirar Isso daqui Aí você dá um jeito Nisso aqui né mano Amount of Time E a galera Subestima Essa E o índice Of Abandon Que são dois Removos Insanamente bons Tá Vamos pra próxima As for Toad É outro reprint Né Muito bom também Ficou caro com o tempo Não vamos precisar Né Falar muito disso É reprint Tá Clockspinning Reprint também E muito bom Flavor pra coleção Porque até essa coleção Era a única carta Que mexia com marcadores De cartas suspensas Que era Tem algumas cartas vermelhas Mas essa era com qualquer Marcador Também de suspensas Normal Tá E ela mexe com qualquer Marcador Não só marcador de tempo Né Clockspinning Uma mana azul Tem buyback 3 Ou seja Você paga 4 Você faz de novo Orvar ama essa carta Né Você escolhe o marcador Não permanente Ou suspenda A carta suspensa Você remove É O marcador Ou coloca o marcador Tá Orvar ama essa carta Porque você pode 4 manas Criar uma cópia De qualquer permanente É isso Tá É basicamente isso Você está ligado No orvar Isso aqui é insano Porque o alvo Não é o marcador É a permanente Então mesmo que a permanente Não tenha o marcador Foda-se Orvar Cria uma cópia Vamos para a próxima Spire Reprint Reprint também Vem no deck Dos Prismari Custa 6 manas Compra 2 cartas E exila com 3 marcadores E tem suspender 3 A ideia é ela ficar Ela ficar sempre ciclando Você vai comprar Vai botar lá no suspender de novo Então ela é boa para jogos longos Né Daqui a 3 turnos Você compra 2 a mais Ela vai voltar para suspender E você vai ficando assim para sempre Tem Acho que são 3 cartas 3 2 ou 3 cartas Que tem né Essa mesma coisa Que fica voltando né Em Term Spiral Também tem mais cartas Que fazem mais ou menos A mesma coisa Tá Tem no Meio de Tsugo É porque é bom né Practored Identity Essa carta é muito legal Eu não sei se ela é reprint Ela é reprint Não Ela é reprint Ela é reprint Tá É Você exila uma permanente Não terreno Cada outro jogador É Menos o controlador Ela cria uma Token Que é uma cópia Dessa carta Cara Eu não conhecia Essa carta Ela é reprint Que sacana Que sacana Essa carta né Cara Sabe o que eu pensei agora Alguma carta Que ferra muito a galera Aí você faz E você faz Se ferra Mas depois você faz isso Ferrando a galera Tomei uma adreço A minha Leste antiga Boa Da hora Aí Cinete Arcana Lightning Greaves Mind Stone Soul Ring Talismã Tá Talismã Os talismãs São símbolos dos doutores Aí né Os talismãs todos Aí ó Tá Reprint Extremamente necessários Quanto mais saem melhor Command Towers Command Towers Command Towers Command Towers Aqui eu fiquei de cara Deserted Beach É a Slow Land Slow Land são caras Porque jogam Pioneer Tem reprint Tá Reprint Muito bom Revolve Wilds Exotic Orchard Legal Ó Fury Islet Fury Islet Saiu num dos decks Nossa agora que eu vi Que tô cortando Canopy Land Saiu num dos decks Tá As Snores Ok Não são tão caras assim Nem as 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 Check Lanes Né Cycling Land Landscape Um Monaster PFS Não Portal né Show Land Praire Spin Tango Ok Rogue Space Beleza Sky Cloud Beleza também Ó Outra Slow Land Outra Slow Land Sun Bake Cara Sun Bake É de meu Colocaram Land De Sem Pal No Precom Tá Quem comprou Tá dando pulos De alegria Né Ó Aqui outra Outra Slow Land Tá Tempo 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 Plastic Guard Tempo Test and Space Legalzinha Trimming Buck Legalzinha War Room Tava carinha Até um tempo Aqui mais uma Canopy Né Aí o rastro daqui A gente já Meio que Viu A gente Meio que Viu tudo Acredito Eu Sim A gente Viu tudo Acho que São todos Todas Versões Variances Da galera Ó Tá bonito Bonita Aí tem todas as versões Doutora A gente não tá vendo Os olezinhos A gente já viu dados Já viu a Rose Já viu a galera Aqui a gente já viu Todo mundo Né Amanhã Último dia De spoiler Heart Shield Left Hour Já vimos Reverse Polarity Aim Já vimos Já vimos É amanhã sim Último dia De spoiler Né Fora Commander Das cartas É último dia Né Aí depois A gente vai falar Dos Commanders Tem mais um dia Ainda Hum Tá tudo bem A gente fala Aí tem mais uma caramba De cartas Que a gente já viu Todas É muita Carta Considerando Todas as versões Né Doctor Novo Commander Legends De certa forma Sim né Se ele saísse Como coleção Normal E não só Né Vai ter booster Mas o booster É inviável Né Aí tem a copy O alenzinho O cavalo Os tipos De humanos Soldado O dinossauro Aqui É um pterodáctilo Mesmo A pista E o Tesouro Tesouro É isso galera Eu espero Que vocês tenham Curtido esse vídeo Deu uma hora e trinta e dois Pessoal do Youtube Mas a gente ficou Falando bastante Com referência E é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Abraço Então